A gente precisa entender que aqueles que amam o Senhor, inevitavelmente, vai passar pelo vale de barca. Todos nós vamos passar. Todos, sem exceção. E não só uma vez, né, professor? Não, não. Não é se passar, mas quando passar. Quando passar. É o que Isaías profetiza, né? Não é se passar pelo fogo, mas quando passar. Não é ficar preocupado se vai passar. Não é ficar preocupado, é saber que existe o cuidado de Deus quando passar. Mas lá tem reservas do Senhor pra nós. E é importante notar que nós podemos comparar esse vale com a igreja do Senhor. Olha bem, no vale de barca, as pessoas chegavam ali cansadas e saíam dali descansadas. Chegavam ali machucados e saíam dali curadas. E a igreja, né, ela é comparada, considerada como Betesda. O que quer dizer Betesda? A casa de misericórdia. É o lugar onde as pessoas chegam tristes e saíam dali alegres. Entram ali doentes e saem curadas. Entram ali, pastor Carlos, cheios de problema, né? Tanta coisa, né? Mas saia dali saltitando de alegria, porque sente que a mão do Senhor, ela vai ajudando, erguendo. E as pessoas saem dali ricamente edificadas e abençoadas.